Galera, hoje aqui no Minecraft, essa aventura vai ser muito louca porque eu adicionei um novo mob no meu mundo, cara. E esse modo é a galinha dos ovos customizados, cara. É uma galinha que bota ovos, mas não é ovo normal de galinha, é ovo customizado. Cada ovo faz uma coisa diferente e a gente vai testar esses ovos aqui com vocês, cara. É muito doido mesmo. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo a palavra ovo que eu vou dar uma colocaçãozinha pra todo mundo que comentar. Então, bora começar aqui. Primeiramente, vamos abrir o baú aqui pra pegar as nossas avinhas aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem vários tipos de ovos. Tem ovo de... Cara, tem teleporte, tem ovo de creeper, tem muita coisa aqui. E a gente vai testar todos. Começando aqui pelo ovo principal, que é a galinha, cara. O ovo da própria galinha, cara. E olha essa galinha... Opa, bati nela sem querer. E essa é... Ela tá tentando me atacar. Ah tá, pensei que ela tava me atacando. Essa é a galinha maluca dos ovos doidos customizados, cara. Olha o que ela dropa. Olha a asa dela. E olha o que ela dropa aqui, ó. Ela dropa ovo também. Ela dropa mini eggs, cara. A gente vai testar depois esses ovos. Deixa eu ver aqui, ó. Ela vai botando os ovos customizados, mas se a gente derrotar ela, ela dropa um outro ovo, cara. Olha que doido. A gente pode colocar ela aqui, ó. E olha que louco. Ela é uma galinha normal, só que a asa dela... Ela não bate asas assim. Ela vai girando a asa como se fosse um helicóptero. É muito estranho, cara. É muito engraçado até. É tipo uma galinha maluca, cara. Olha isso. Olha a asa dela, cara. Ela vai girando a asa, cara. Será que tem uma galinha normal aqui pra gente comparar? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente tem uma galinha normal aqui. Deve ter, né? Deve ter alguma... Ó, deve ter. Nossa, mas se não tiver uma galinha normal aqui no mundo, eu vou ficar triste. Qual a chance a gente não achar uma galinha... Ah, quando a gente precisa, a gente nunca acha os mobs, né? Ó, esses dias eu tava precisando de vaca. Eu não achei vaca num vídeo que eu gravei. E agora, eu tô precisando de galinha. E cadê as galinhas? Não tem galinha nenhuma. Não tem, não tem. Não vai aparecer galinha. Porque a gente precisa, a gente nunca acha que a gente precisa. Ah, não. Não acredito. Não vai aparecer nenhuma galinha. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente não precisa comparar agora, não. Depois a gente acha uma galinha e compara. Mas, cara, a asa... O que muda é que a asa não fica batendo que nem um helicóptero. Então é isso, cara. A gente tem as galinhas customizadas. Aqui, ó. Várias galinhas customizadas. E também, quando a gente derrota elas, elas dropam um ovo. Que é esse ovo aqui. Que também tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem vários deles aqui. Vamos testar esse primeiro ovo aqui. Customizado de galinha. Que é o Mini Egg. Que é um ovo que... Tipo, um ovo de picareta. Não sei como que é esse ovo aqui. A gente vai testar ele agora. Vamos jogar ele aqui. Deixa eu ver o que ele faz e... Oh, ele minera. Ele vai... Caraca! Ele vai cavando. Ele vai minerando. É isso. É um ovo que minera. Caraca! É muito bom. Será que ele dá... Olha isso! Ele vai quebrando tudo. Cara, não importa o bloco. Ele quebra tudo que vem pela frente. Não, não, não. Pera. Eu vou... Eu vou... Eu vou lá na... Tem uma montanha ali. Eu vou testar ali. Caraca, aqui, ó. Ó. Nossa! Caraca! É até... Cara, relaxante. É até... Olha isso. Nossa, que da hora, cara. Muito doido mesmo, cara. É até satisfatório ver os negócios quebrando. Porque ele quebra, tipo, instantaneamente. Não tem jeito. É, tipo, muito bom. Olha isso. Caraca, minera também. Ele quebrou o carvão também. Quebrou o carvão. Caraca! Olha as pedras. Olha isso. Cara, você joga um monte. Ô, louco, cara. Ele não para. Você joga um monte. Caraca, é muito bom. É muito roubado esse negócio. Esse negócio é muito roubado. Caraca, é roubado demais. Deixa eu pegar os carvões aqui. Caramba, fez um bom buracão. Calma aí, vamos subir de novo. Caraca, tá escuro, tá escuro, tá escuro. Pera, vou aproveitar esses carvões aqui e já vou fazer tocha. Caraca, pera. Ah, tem árvore aqui. Deixa eu ver se tem árvore aqui. Será que tem árvore? Nossa, isso é da hora de testar uma árvore aqui, né? Já aproveitando que eu tô precisando de madeira. Ali, ó. Ali, ó. Nossa, mal longe ali. Sendo que ali perto tem árvore. Árvore. Tá, vamos pegar as árvores aqui e vamos fazer umas tochas. Vamos ver também como que eles se saem nas árvores. Será que eles destroem as árvores? Vamos gastar essas pedras aqui. Pau, 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 pau. Opa, estamos chegando. Pau, pau. Beleza, vambora. Deixa eu quebrar, jogar aqui, jogar aqui. Agora vamos pegar aqui as árvores. Deixa eu pegar as árvores. Ô, louco. Tá, ele pega... Olha isso! Instantaneamente, cara. Pera. Pera aí. Gente. Eu quebrei. Eu quebrei a árvore e vem outra madeira. Eu quebro uma... Ah! Spruce wood. Caraca, eu nem... Nossa, vem outra madeira. Tudo bem, né? Mas que estranho. Doideira, doideira. Eu quebrei a árvore e vem outra madeira. Não vem a madeira... Nossa, que doideira. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Ah, não. Nossa, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer... O que eu ia fazer, cara? Meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Aí, beleza. Beleza. Aí, acende, 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 acende. Agora, agora sim. Agora, agora sim. Agora, vambora. Agora a gente tem tocha pra caramba. Agora a gente pode cavar pra baixo o máximo possível. Porque a gente tem tocha. Não vai ficar escuro. Opa! Será que ele minera ferro? Achamos ferros aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Minera. Minera ferro. É, eu acho que não é páreo pra ninguém. Esse ovo aqui é o ovo mais OP que tem, cara. É um dos ovos... É melhor que uma picareta de diamante, assim, se for parar pra pensar. Uma picareta de diamante não minera tão rápido, assim. É que, tipo, ele tem quantidade, mas, tipo, cara... Se você pegar e fazer uma farm de galinha... Se você fizer uma farm de galinha doida lá... Cara, olha isso! Pra você minerar pra caramba! Dá pra derrotar? Ah, não. Ele não dá dano. Caraca, olha o morcego aqui. Todo bugado. A gente prendeu o morcego, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, vamos quebrar no máximo. Vou jogar muito lá embaixo. Muito lá embaixo. Ah, não. Não dá pra atirar. Aí, beleza. Sai, sai, sai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu vou chegar até o fim. Será que dá pra... Gente... Essa é bedrock. Não! Ele quebra a bedrock também, galerinha. Headstone. Caraca, ele quebrou a bedrock também. Quebrou. Diamante! Diamantinho, diamantinho, diamantinho. Não! Aí, peguei dois diamantes. Caraca, cara. Olha isso. Olha isso. Seis diamantes. Caraca, foi muito fácil achar diamante com isso. Mas olha isso, cara. Ele quebra a bedrock também. O quê? Tem bedrock no meu inventário. Ele dropa a bedrock. Ele faz... Quê? Cara, é o ovo mais forte do mundo. É o ovo mais OP do mundo. Ele quebra a bedrock. Olha isso. Ele quebra a bedrock e tudo mais. Dá pra gente fazer... Olha isso. A gente abriu o buraco do mundo aqui. Caraca, a gente abriu aqui o void. Temos o void no survival, cara. No survival a gente conseguiu pro void. Ih! Eu caí. É, F. F, F. Cai, 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 cai. Vambora, vambora, vambora agora. Deixa eu jogar esses negócios que a gente vai usar aqui fora. Agora a gente tem ferro. A gente tem bedrock. Cara, um ovo muito bom. Muito AP mesmo. Cara, que da hora. Que da hora. Que da hora. Agora, bora pro próximo. Cadê... Ih, cadê o nosso baú? Cadê o nosso baú? Baúzinho. Baúzinho. Beleza. Agora vamos testar aqui o próximo ovinho. Vamos ver. Ó, cara. Olha isso. Cara, bedrock. Acabou. A gente coloca o bedrock aqui e não dá pra quebrar mais. Agora acabou. A gente nunca mais vai tirar esse bedrock daqui. A não ser com o ovo especial, cara. Dá pra gente pegar o bedrock agora e dá pra gente trollar os amigos. Tipo, porque a gente consegue pegar o drop no bedrock, cara. Muito bom. Muito bom. E, cara. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O próximo ovo é o ovo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse negócio aqui. É o ovo de house. House. Ah, não. Não, não, não. Depois eu testo esse. Vamos testar o teleporte aqui. Porque o teleporte é o mais simples, cara. Porque todo mundo já sabe o que o teleporte vai fazer, né? Ele vai jogar uma enderpeel. E, caraca. O enderpeel vai bem lerdo. Mas ela se comporta... Não sei. É tipo... É uma enderpeel normal, só que lento, cara. É muito engraçado. Olha isso. Caraca. É tipo... Mas é tipo... É um ovo de enderpeel. Então, uma galinha pode trocar isso. Então, não precisa reclamar da velocidade dela. Mas, cara. Muito da hora, cara. É um ovo que vira uma enderpeel. Assim. Praticamente muda só a textura. Porque a enderpeel no Minecraft é a mesma coisa que o ovo, né? Porque a enderpeel no Minecraft você pode pegar só 16. Igual o ovo. E depois você joga também. Então, cara. É... Muda só a textura. É um enderpeel normal, só que com a textura mudada. Mas! Tem um porém. A gente consegue colocar um pack de enderpeel no nosso inventário. Cara, isso jogou um monte. Nossa, eu joguei muito. Caraca. Joguei muito. Mano! Uou, louco! Caraca! Mano, que da hora. Mano, que da hora. Calma. Deixa eu jogar pra lá. Pra voltar pro nosso baú. Cara, eu vou fazer um negócio. Cara, tem um pack aqui no enderpeel. Eu vou jogar todos os packs pra cima. Vai, 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 vai. Nossa, cara. Olha isso. Ah, eu não consegui mexer minha câmera. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Caraca, que da hora. De novo, de novo, de novo. Vai, vai, vai. Ah, joga tudo, joga tudo. 4, 3, 2, 1. E vai. Nossa, cara. Olha isso. Meu Deus. Da ideia, da ideia, cara. É muito engraçado. Caraca, é muito engraçado, cara. Eu jogava ali. Aí, aí. Caraca, que da hora. Gostei, gostei, cara. A gente gastou todos os ovos. Eu achei que eu não ia gastar todos, não. Mas olha isso. Fica muito engraçado quando cai tudo de uma vez. Olha isso. Mano. Nossa, cara. Doideira, doideira, doideira. Cara, boa, boa, boa. Gostei, gostei. Tá, esse ovo de enderpeel da hora. Quero ver vocês comentarem aí também. Qual que é o ovo que mais... O mais OP aqui. Como é que vocês mais gostaram aqui? Ó, tem dois ovos aqui. Ah, não. Vamos testar o da casa primeiro. Não, da casa não. Do mob não. Da casa primeiro. Porque eu quero ver o que esse ovo faz. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos jogar o ovo aqui. E o que ele vai fazer? Hã? O que ele fez? Um bloco de madeira? Ele fez um blocão de madeira. Tem uma porta... Não. Pera. Ele faz uma casa. Ele fez uma casa. Mano. Pera, não. Quero entrar na casa. Quero fazer uma casa bonitinha, retinha. Aqui, ó. Acho que nesse campo aqui cabe. Aí, foi. Certinho, certinho. Caraca, ele faz uma casinha. Ó, TT. TT, porta. Olha isso. Ele faz uma casa. Não consigo entrar. Meu Deus, porque você não consegue pular. Olha isso. Com crafting table, com fornalha, tocha e tudo mais. É uma casinha pronta. E dá pra você colocar... Mano. Ah, vocês estão pensando em uma coisa que eu? Cara, e se a gente colocar 64 casas? Mano, mano, mano. Isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim, mas vambora. Vambora. Corre daqui. Mano do céu. Olha isso. Ai do céu. Fez uma montanha de casa, cara. Cheio de... Fez quase um prédio. Fez quase um prédio. Quase foi um prédio. Mano. A gente bugou o Minecraft. A gente quebrou o Minecraft aqui. Vamos lá. Joga o ovo. Joga o ovo pra caramba. 3, 2, 1... Nossa, 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 nossa. A gente vai fazer uma cidade agora. É uma cidade, galerinha. Que isso? Nossa, virou uma rampa. Caraca, muito doideira. Muito doido, cara. Muito doido. É um monte de casa, uma em cima da outra, cara. Se a gente for cavar aqui, provavelmente a gente vai encontrar as baús e tudo mais, cara. Porque não é só a madeira. Parece que é só a madeira, cara. Depois você vê tudo junto. Cara, vai fazer uma cidade aqui, ó. Joga uns aqui, uns ali, uns aqui, assim. Uns ali, uns aqui, uns aqui, assim, assim. Isso aí. Isso, isso. Aí, ó. Pronto. Eu derrotei um porquinho, eu acho. É. Eu derrotei um porquinho aqui, ó. Um porquinho aqui. Só esse, 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 esse. Não, 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 não. Não deu tempo. Não deu tempo de salvar o porquinho, galerinha. É. Tchau, porquinho. Cara, então dá pra gente derrotar o Mob Stoeman com isso, ó. A gente joga aqui, ó. Não, pera. A gente joga aqui. Tem que acertar o chão certinho. A gente joga e... Não, não posso acertar o porco. Tem que acertar do lado. Tem que acertar do lado o porquinho. Aí, acertei. Aí, ó. A gente acerta do lado da pessoa, ela fica sufocada. Se eu acertar aqui, ó. Aí, ó. Eu fico sufocado. Caraca, dá pra gente trollar as pessoas também. Dá pra gente usar como uma arma aqui, sei lá. Alguma coisa assim no Minecraft, cara. Muito doido mesmo. Gostei do ovo de... Ovo de casa. Ovo que faz as coisas... Uma casa parecendo do nada. Assim, uma casa parecendo do nada. Olha isso. Caraca, cara. Que doideira, que doideira. Faz uma casinha bonitinha, cara. Tá, agora vamos testar o próximo ovo. Deixa eu pegar essa porta aqui. Vou pegar essa porta e colocar aqui. Coloca uma porta aqui, pronto. Agora vamos testar os próximos ovos aqui. Agora, vou testar o ovo de mob, cara. Esse ovo aqui, a gente vai ter que testar... Cara, esse daqui eu não posso pegar muito, não. Porque esse daqui, olha o que ele faz, cara. Quando eu jogar ele, olha o que ele faz. Ele faz um monte de mob pra esse... Ele faz um monte de mob aparecer assim do nada. Olha isso, que doideira. Cara, mano, é muito louco. Olha isso. Mano! Assim. Já sei como derrotar eles. Faz uma casa neles. Aê, pronto. Prendi eles. Nossa, cara. A gente achou até um jeito de prender eles aqui, ó. É só fazer uma casa. Faz uma casa. E prende eles. Faz uma casa e prende eles. Nossa, cara. Prendi eles aqui, ó. Prendi ele na trap house aqui. A casa de armadilha, cara. Que doideira. Vamos jogar um monte aqui. Nossa, nossa, nossa. Opa. É... Eu acho que eu exagerei. Meus ovos aqui pra... De mobs. Tá, agora... Prendi na casa. Prendi na casa. Prendi. Olha lá eles. Ó. Tá tomando dano. Já era. Ficou preso na casa, cara. Vamos jogar um monte ali, ó. Nossa, muito. Mas muito... Ah! Opa, opa, opa. Não era assim que eu queria. Eu tava pensando em outra coisa, mas beleza. Vamos jogar um monte aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Quanto creeper. Mano. Acabou o mapa. Tem muita aranha aqui, cara. Olha quanto mob vou fazer na casa. Casa, casa. Casa. Isso. Prendi, mas não dá. A casa agora não funciona mais. Porque acabou também, mas... Mesmo assim... Olha quanto creeper, cara. Tem muito creeper. Pera. Pacífico. 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 Acabou. Ufa. Tá. Beleza. Esse do mob eu curti. Muito da hora. Muito mob. Tá. Agora vamos testar os da TNTs. Os da TNTs é o seguinte. Tem o TNT 1, o 5, o 10 e o 50. Vamos testar primeiro o ovo da TNT número 1. Que é a força 1. Vamos testar o primeiro aqui. Que é 1. Vamos ver o 1. O 1, ele... Cara, ele nem destrói pedra. Ele só destrói, eu acho, grama. Deixa eu ver. É. Ai. Ele queima também. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Cadê a água? Ah, tem água aqui. Cara, ele queima. É isso. Ele só... Ele queima não. Ele quebra só um bloco. E é de... E é... É só um bloco mesmo. É só um bloco aqui, ó. Ele quebra um bloco. Ah, não. 4 por 4. 4 por 4. Mas ele não quebra. É pedra. Ó. Ele não quebra pedra, cara. Não quebra pedra, cara. Não quebra pedra. Ele só quebra a... Terra e madeira. Acima disso. Ele só quebra as coisas que dá pra quebrar com a mão, eu acho. No Minecraft. Ó, vamos ver, vamos ver, ó. Vamos jogar um monte aqui, ó. Nossa, cara. Estima de TNT. Estima de TNT. Mas não faz nada, cara. Não faz nem mal pro porco, ó. Não faz nem mal pro porquinho, ó. Dá nem pra acertar. Pera. Aí. Aí, ó. Faz nada. Faz nada, ó. Ah, faz nada. A gente... A 1 é muito fraca. Agora a 5. Vamos testar a 5. Vamos jogar a 5 aqui. E... Tá. A 5 já fez um baita de estrago. E ela já quebra a pedra também. E eu morri. Cara, dá dano demais. Mesmo se estiver longe. Olha isso. De longe ela dá dano pra caramba. Olha o buracão que ela faz. Caraca. Mano, eu vou jogar um monte. Joga um monte. Joga um monte. Mano do céu. Olha quanto que eu joguei. Tá. Beleza. Joguei todos, mas o 5, cara, não é o mais forte. Parece que foi uma explosão grande. Mas o 5 não é o mais forte. Temos ainda o 10. Vamos jogar o 10 lá. Caraca. Olha o 10. O buraco. O 10, 6. E ainda me deu dano de modo de longe, cara. Vamos jogar mais. Olha isso, cara. Olha isso. Me deu de muito longe dano. De tão forte que é. Me deu dano de muito longe, cara. Deixa eu jogar tudo aqui fora. Deixa eu testar aqui ainda que é de 10. Vamos jogar ela pra cá. Olha isso, cara. Muito doido. Muito doido mesmo. Muito louco, cara. Deixa eu jogar aqui. Nossa, dá dano de muito longe. Olha isso, cara. Ai, joguei errado. Cara, olha lá. Dá pra ir pro Dendy lá. Do Dendy, não. Pro Dendy. Dá pra ir pro Bedrock. Já chegamos a Bedrock, mas ela não quebra Bedrock. É, não quebra Bedrock. Tá, esse daqui é o 10. E, cara, o 10 faz isso, ó. Essa é a explosão do 10. Agora vamos testar o mais top. O mais top que é o... Meu Deus! O 50. Pera, deixa eu morrer aqui. Cara, olha o... 50! Olha isso! Mano! Olha a explosão que o 50 faz! É muito roubado! Não, pera. Tem que subir. Tem que subir. Vamos subir. Vamos subir aqui. Ai! Pera. Vamos subir aqui. Não, 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 não. Ah, cara, de novo. Não, pera. Deixa eu cair e já morrer aqui. Porque, não. É muito ruim esse fogo. Ele faz uns rastros também, cara. Não sei. É muito estranho. Vamos pegar aqui. E vamos subir uma torre gigantona. Para não ter perigo de cair, cara. Deixa eu subir aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Aê, beleza. Beleza, beleza. Beleza. Aê. Vamos fazer uma torre aqui. Para não ter perigo de tomar dano e pegar fogo. Para a gente ver a explosão certinha. Como que ela... Mano, quase que pegou aqui em cima. Faltou um bloco para a gente não cair, cara. Nossa, foi muito por pouco. Vamos lá. Nossa, cara! Olha isso! O tamanho da explosão que ele faz, cara. É muito grande! Mano! Olha isso! E ela dá dano ainda. Ela dá dano ainda. Nossa, cara! Vamos jogar um monte. Vamos jogar um monte. Nossa, eu vou jogar muito. Eu vou jogar... Morri. Morri, eu nem sei como... Meu Deus, acabou. Acabou. Mas, galera, é o seguinte. Se vocês gostaram dessa aventura, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual que foi o ovo que você mais curtiu aqui da nossa lista dos ovos customizáveis. Eu vou indo até a próxima e tchau!